As provas do Enem 2023 serão realizadas no domingo. Para os estudantes que ainda não conhecem as regras da redação, o Ministério da Educação criou uma cartilha que explica os critérios utilizados na correção dos textos. O tempo está se esgotando, mas ainda dá para fazer uma última revisão. Com a nova cartilha do participante do Enem 2023, candidatos que disputam uma vaga para o ensino superior terão a chance de ter mais informações com a matriz de referência da prova. Uma espécie de guia para entender melhor quais serão as áreas de conhecimento exigidas no exame e quais habilidades e competências serão avaliadas pela banca examinadora. Com essa cartilha, o aluno também terá exemplos de redações nota 1000, aquelas que cumpriram todos os requisitos e obtiveram a nota máxima no exame. Os alunos também podem encontrar no guia os critérios que conferem nota zero à redação, como diz respeito ao tema e a estrutura dissertativa do texto. A prova do Enem, que completa 25 anos nesta edição, acontece neste próximo domingo, dia 5 de novembro, e será aplicada em todo o Brasil.